Oi, oi minha gente, vou mostrar pra vocês hoje a abertura de caixa de Eudora, acabei de fazer do Boticário, dá até uma baguncinha ali, que eu já vou emendar e já vou fazer pra vocês da Eudora, tá bom? Porque acabou de chegar. Esse aqui é o meu segundo pedido, tá? O primeiro pedido já tá aí no canal, vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês do vídeo. A Eudora, diferente das outras marcas, a caixa vem muito, muito bem embalada, ela é dura de se abrir, dá pra vocês verem, né? Oxe, calma aí. Já deveria deixar aberto pra vocês, né? Vocês vão ficar esperando aí o vídeo. Mas aí não tem graça, né? Vou mostrar aqui o oficial. Esse pedido aqui da caixa são os 10 anos de Eudora, tá? Então, fique atento nas informações que o seu líder passa nos grupos. Se você não estiver no grupo, manda mensagem, liga pra Eudora, pra vocês poderem participar do grupo, ficar por dentro de todas as novidades, de todo o lançamento e promoções que liberarem, né, no site. Aqui vem esse papel pardo que eu vou guardar. Tudo é reciclado, tá, gente? Pra me vender online também no Shopee. Aqui vem esse separadorzinho, ó, que eles separaram aqui o shampoo. Esses aqui são encomendas de cliente, o loiro, tá? Shampoo e condicionador. Eu ouvi falar muito bem desse kit aqui de loira. Eu quero comprar, mas assim, tiver na promoção. Ainda não vi ele na promoção pra comprar. Se já entrou na promoção, eu acabei não me atentando, mas como eu fiquei sabendo que é uma coisa muito boa, eu vou ficar atenta agora pra encomendar sempre. Eu pedi, gente, shampoo e condicionador. Não tá na promoção na revista, mas nos 10 anos de Eudora, ele entrou com 10% de desconto a mais, né? E como eu tô com a máscara de cabelo aqui, eu pedi um parzinho. Eu devia ter pedido dois parzinhos, mas enfim, eu pedi só um só, porque como vocês estão vendo, né, eu não tenho capital de giro nenhum e tô encomendando um monte de coisa. Então a gente encomenda, vende, vai fazendo capital aos poucos. Então aqui, shampoo e condicionador pra poder vender a máscara que tá parada aqui. Então faça essas estratégias. Tem produto parado? Ah, eu vou comprar uma coisa pra poder sair ele. Ainda você compra pra poder dar um glamour pra aquele produto e sair. Gente, que linda! Vocês acreditam que a primeira vez que eu tô comprando, eu não comprei ele no lançamento, não comprei. E é a primeira vez que eu comprei. Ai, eu esperava que fosse um pouquinho maior, mas ela fica maior, né, quando molha. Mas olha que mimo, gente, que linda! Uma vez uma que a gente queria, tava esgotado. E aí ele entrou na promoção, e aí eu comprei. Ai, gente, comprei só cinco. Só seis, perdão. Eu queria ter comprado um monte, sabe? Tipo, ai, eu não vejo a hora de montar meu cantinho e ter bastante coisa assim. A pronta entrega, eu fico louca. Vou pegar uma pra mim? Não sei. Foi pra venda, gente. Vender tudo. Senão a gente quer pegar tudo, a gente falha a nossa empresa, né? É falir. Eu peguei, gente, o ambar, porque não tava na promoção, mas nos 10 anos ele entrou em promoção. E esgotou, tá? Então, eu pedi mais três. Do ambar. Do ambar tulipa. E esse aqui, gente... Ah, tá, esse aqui é o batom retrátil que eu ganhei. Esse aqui foi um brinde de 10 anos. Olha que maravilhoso. O lápis batom. Então, eu pedi... Esse aqui foi brinde. Cor nude. É uma cor... A Eudora arrasou. Porque é uma cor que sai de bem. Vende bem. Que não tem como errar, né? É um nude. Clássico. E eu pedi esse aqui também, gente, pra mim testar. Agora, esse aqui eu comprei. Vou ver se vai vender. Se não vender, eu já tô de olho nele. Pra fazer um teste. Porque eu não conheço essa base. Não conheço. Então, eu quero ver se é boa pra poder indicar pros clientes. Entendeu? Porque quando eu vendia Mary Kay, eu vendia muito bem base. Agora, eu não vendo mais Mary Kay. E eu não tenho outras bases pra fazer propaganda. Então, eu vou testar pra ver se realmente alguma fica bem compatível com a da Mary Kay. Se você já tiver alguma... Se você souber que é boa, né? Ou se você não gosta. Deixa nos comentários pra mim saber a opinião de vocês sobre essa base. Ou se eu for pegar pra mim, eu trago resenha dela pra vocês, tá bom? Pra vocês também, né? Que não conhecem assim como eu. Acabar conhecendo. Essa cor eu pedi bege 1. Que eu acredito que vai dar pra minha pele. Ai, que linda. Então, é isso, gente. Esse foi o meu pedido. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo pra vocês, se inscreve no canal. Deixa seu like, né? Pra daí um... Um ajudar o canal a crescer, tá bom? Meu pedido, gente, eu parcelei. Mesmo com juros parcelado, eu parcelei. Porque a minha cliente queria que parcelasse o shampoo. Eu, como eu disse, não tenho capital. Então, eu parcelei 3 vezes de 90. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!